Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês essa compra que chegou para mim hoje e ela é, gente, de produtos para fabricação de sabões, de sabonete, sabe aqueles produtos químicos que a gente utiliza na mistura? Eu estou fazendo umas experiências aqui em casa de fazer aquele sabão líquido caseiro, pasto de brilho e aí em algumas receitas que eu vi na internet utilizar alguns desses produtos aqui para melhorar a receita. Aí eu fui procurar, né, uns lugares para comprar porque aqui na minha região não encontra, eu não encontrei, assim, lugar nenhum para vender, só encontrei na internet mesmo e vi essa lojinha que vende, vende muita coisa, vende essências, bases, vende bastante coisa, então eu vim mostrar para vocês como foi a minha experiência nessa loja, né, e deixar aí para vocês que têm interesse também de comprar para ver, né, direitinho, ver que chega, tudo certinho, tá bom? Então, para valer como experiência, eu vou abrir a caixa agora, o nome da empresa, gente, é essa daqui, ó, eu não vou saber pronunciar direitinho para vocês, mas é essa, Asher, Asher, bem aqui, química, eu vi que tem um site, eles têm um site da loja e tem no Mercado Livre, eu pedi a minha pelo Mercado Livre, tá? Então, eu vou abrir a caixa agora e vou mostrar para vocês direitinho se veio tudo e se veio certinho, tá bom? Bom, pessoal, então, antes de abrir e mostrar, eu vou falar para vocês, eu pedi essa, eu fiz esse pedido no dia 20 e estou gravando hoje dia 28, foi o dia que ela chegou, então, chegou em 8 dias, né, e eu comprei um ácido sulfônico, uma glicerina, um lauril, dois carbonatos de sódio e uma amida, tá? Então, vamos ver se veio tudo direitinho. Então, aqui, ó, essa daqui, a glicerina, bem destilada mista, gente, eu comprei, assim, mas não entendo muita coisa, não, desses produtos, assim, para falar aqui para vocês, ah, serve para isso, para isso, para aquilo, mas eu vi que muita receita na internet, o pessoal vai acrescentando alguns, alguns ml de alguns desses produtos aqui, para melhorar a receita, então, eu vou fazer para ver se vai dar certo. Depois, quando eu fizer a pasta brilho e o sabão líquido, aí eu vou ver se eu consigo gravar para mostrar para vocês. Está aqui a amida 60, ó, certinho, é de 1 litro, esses vasilhamezinhos aqui. O lauril e o ácido sulfônico, 90%, ó, e aqui os dois carbonatos. É de 1 kg, tá, gente, esse pacotinho lá, eles têm de 5 kg, esses produtos aqui também têm de 5 litros, nossa, tem uma variedade enorme, gente, eu não estou sendo paga para falar dessa empresa, não, tá? Como experiência mesmo para vocês aí que, de repente, estão procurando um local para comprar esse tipo de produto e nem encontra, ó, eles mandaram tudo direitinho, tá? O prazo até que foi um prazo ok, pelo tempo aqui, né, no Brasil, que os correios levam para entregar. Então, fica aí só a nível de experiência de compra nesse site mesmo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, né, que esse vídeo sirva para alguém. Então, é isso, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.